Bom dia! Tem cidade catarinense comprando máscaras com preço dez vezes maior que o de mercado. O Ministério Público está investigando a situação em Isara. Cada uma custou R$ 26,90. Já a empresa que administra o SAMU foi multada em mais de R$ 2 milhões por conta de pendências com trabalhadores. No portal, a gente atualiza como está a possibilidade de paralisação do serviço. Para fechar, tem o Pelé se recuperando de uma cirurgia. Ele postou essa foto no hospital e disse que está mais disposto. Se liga no Recado.